Para comentar o assunto, já está aqui Carlos Lindenberg, nosso editor de política. Boa noite, Lindenberg. Houve falhas na ação policial? Olha, Monique, houve excesso, excesso de rigor. Aliás, essa avaliação não é apenas minha. Eu conversei com pessoas do governo, que também essas pessoas têm essa avaliação, de que houve excesso, a polícia militar agiu com extremo rigor, desnecessariamente, não havia a necessidade de usar tanto rigor na repressão de uma manifestação, que é legítima essa manifestação. E isso gerou uma reação. É evidente, é claro. Eles estavam negociando. A PM queria o quê? Que desobstruísse uma faixa. Não atenderam de imediato. Em seguida, começou um tumulto desnecessário. Havia uma manifestação pacífica, é evidente. Houve ali, em algum lugar, em algum momento, um vandalismo. Essa fonte do governo disse o seguinte, olha, umas quatro ou cinco prisões seriam necessárias por causa do ato de vandalismo que foi cometido. E um outro que, uma pessoa que estava com droga na mochila, coisa desse tipo. Só. Mas não pegar dois ônibus, mexer de estudante, que seja, e levar para a delegacia. Houve excesso, houve falha, sim. Essa também é a avaliação do governo, que evidentemente, na sua nota oficial, não usa essa palavra, essa linguagem, mas, sem dúvida alguma, houve acesso, sim, da polícia. E é grave, né? Isso é coisa que a gente não estava vendo isso. A não ser em 2013, quando houve aquele vandalismo todo. Com a mesma origem do protesto, que é a questão da tarifa de ônibus, né? Agora, isso pode gerar uma bola de neve nas próximas manifestações? Pode sim, Monique, porque se há um despreparo da polícia nesse momento de confronto, se há já uma predisposição de manifestante de enfrentar a polícia, nós vamos ter manifestação aí amanhã, domingo, como é que vai ser? Vão obstruir as vias? Vão desobstruir as vias com violência? Como é que vai ficar isso? É preciso que haja serenidade de parte a parte, senão vamos ter problema sério. Muito obrigada, Aline Berg. Boa noite, Monique. Boa noite.